Olha, o IBGE divulgou esse mês uma pesquisa feita durante uma década, com adolescentes entre 13 e 15 anos. E olha só os dados, a Pesquisa Nacional de Saúde do U Escolar, que é o aluno que está em idade escolar, ouviu jovens sobre quase tudo, alimentação, atividade física, uso de cigarro, de álcool, de drogas, falou sobre sexualidade, saúde mental, relacionamento, e é claro que foi um estudo muito detalhado. Mas alguns resultados chamaram a atenção e acenderam o sinal de alerta. A gente tem assunto aqui, por causa dessa pesquisa, a gente pode esmiuçar cada um desses pontos para a gente conversar sobre o que os nossos adolescentes estão passando. E aqui no DF a pesquisa constatou o seguinte, os adolescentes estão cada vez mais expostos a situações de risco, principalmente com relação ao uso de drogas. A gente já falou sobre isso, converse com o seu filho. A reportagem é da Carolina Rabelo. Ainda na adolescência, este estudante teve acesso ao mundo da bebida alcoólica. Aos 15 anos, com influência de amigos naquela nova fase da vida, entrou de cabeça e não saiu mais. Depois disso, nunca mais parei. Foi uma fase, assim, onde eu estava na escola ainda, pré-juntando-se no médio. Foi uma fase onde me prejudicou bastante, eu até comecei a beber cedo. Ele preferiu não mostrar o rosto, mas aceitou conversar com a nossa equipe sobre essa fase complicada em sua vida. Hoje, aos 21 anos de idade, ele entende o quão precoce entrou nesse mundo. Naquela época, chegou a deixar de fazer suas obrigações, o que não só prejudicou o rendimento escolar, mas também afetou outras áreas da vida dele. Estava indo mal usando na escola, eu reprovei. Na época, eu estava, assim, começando a beber e começando em festas. Eu acabei reprovando no primeiro ano do médio. Estava, assim, não estava nem aí para nada. Prejudicou a não ter um desenvolvimento acadêmico bom. E se engana quem pensa que o caso desse jovem foi uma situação isolada, de se envolver com drogas ilícitas ainda na adolescência. Através da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, realizada pelo IBGE no ano de 2019, foi possível confirmar esses dados. Os profissionais foram até as escolas da rede pública e particular conversar com estudantes com idades entre 13 e 15 anos do ensino fundamental. Ali no local, eles levaram equipamentos para que esses estudantes pudessem responder as perguntas, tanto da vida pessoal quanto da vida escolar, sem que eles fossem identificados. É uma pesquisa que dá voz ao adolescente, ela é muito interessante. Eles recebem um aparelho na mão de cada um deles, então eles não se identificam, então eles se sentem bem à vontade para responder ao IBGE. Então a gente é como se fizesse uma prova, a gente coloca eles na sala de aula como se estivesse fazendo uma prova, porque se um olha o que o outro está respondendo, e as perguntas são muito particulares, são de conteúdos muito sensíveis, muito pessoais. Então a gente tem que realmente ter uma metodologia, interesse que dê para o estudante realmente se sentir à vontade para responder. Aqui no Distrito Federal, a gente viu, por exemplo, o aumento de comportamentos de risco. Por exemplo, a redução do uso de preservativos nas relações sexuais, teve redução ao longo da série histórica de 2009 até 2019. Três dados são os que mais impressionam. O uso de drogas ilícitas cada vez maior, baixa procura por preservativos e, consequentemente, aumento nos casos de gravidez na adolescência. O percentual do uso de drogas no Distrito Federal ficou acima da média brasileira, com 13%, e foi o maior entre as unidades da federação. Em relação ao preservativo, o uso reduziu. Em 2009, 68% dos adolescentes entrevistados confirmaram que faziam uso da proteção durante a relação sexual. Em 2019, o número caiu para 55,9%. Consequentemente, o número de meninas grávidas triplicou, 12,3%. Na pesquisa de 2015, o percentual era de 4%. São dados que a gente vai trazendo, que a gente está observando o aumento desse comportamento de risco desses adolescentes e, principalmente, para as meninas. É muito precoce. Ela nem se desenvolveu fisicamente, psiquicamente, neurologicamente, e já está iniciando uma atividade sexual ou mesmo engravidando. E os impactos que isso vai ter na vida dessa adolescente é muito grande. Para essa especialista em consultoria e inovação educacional, após a pandemia, esse número deve ter aumentado ainda mais. Adolecer durante a pandemia foi uma coisa muito difícil, porque esses jovens acabaram tendo que, no momento de maior socialização da vida, ficar trancados em casa com a família, que é justamente a fase em que eles estão se desgarrando desse ambiente familiar. O uso de qualquer tipo de substância, ainda mais pelos adolescentes, ele tem o objetivo de atenuar a dor, ele tem o objetivo de me tirar da realidade, de me deixar numa situação de euforia. Então, é claro que o adolescente busca esse uso de substâncias, seja álcool, seja drogas, para poder tentar tirar um pouco desse peso que a adolescência traz. Depois de sentir na pele essas consequências, o nosso entrevistado, lá do início da reportagem, tem a resposta na ponta da língua. Perguntei se ele faria algo diferente caso pudesse voltar aos 15 anos. Eu diria para uma pessoa com 12 anos, não faz isso, porque você vai se prejudicar, e lá na frente você vai sofrer um pouco, vai ver as dificuldades que eu tive ao passar o ensino médio, saindo da escola de tarde, para comprar bebida. E não faz isso, porque vai ser prejudicial à sua saúde. Infelizmente, não dá para voltar ao passado, mas dá para escrever uma nova história daqui para frente. Ainda bem. Olha, não tem coisa pior para os filhos do que não ter confiança dentro de casa. Não ter com quem compartilhar o que está vivendo na rua. A nossa casa tem que ser o nosso porto seguro, é lá que tem as pessoas que dão abrigo para a gente. Teoricamente, nosso pai e nossa mãe, ou quem é criado por avó, ou por quem quer que seja. Esse adolescente tem que ter a coragem de voltar para casa e ter alguém para compartilhar as experiências que ele está vivendo. Os meus pais conversaram comigo sobre isso. Os meus pais falaram comigo sobre droga, sobre sexo. Eu tenho uma mãe que é sexóloga, eu tenho um pai que tem muita experiência de vida. Então, essas conversas que eu tive dentro de casa me ajudaram a tomar decisões muito importantes. Quem sabe, não é por isso que eu estou aqui hoje, saudável, podendo conversar sobre isso com você. Sou mãe de adolescente, sou mãe de criança pequena e elas sempre vão ter a mim para contar as coisas mais difíceis da vida. Eu quero que elas contem para mim a notícia mais casca grossa. Pode ser a verdade mais doída que for, mas eu quero que converse comigo. Porque eu vou ter condição de orientar meu filho. Eu não quero que ele tenha orientação lá fora, nem na internet. Faça isso, tá? Seja amiga dos seus filhos, porque eles precisam dessa segurança. E aí A CIDADE NO BRASIL